Como ele saiu do interior do Piauí a se tornar o maior youtuber do Brasil? Eu recebi a informação hoje que o canal se tornou o canal de youtuber com maior quantidade de inscritos do Brasil. Mas cala a boca, Felipe Neto. Você voltou a ser o primeiro agora, mas o Whindersson passou vários anos. E caso você ache que o Whindersson se tornou o maior do Brasil por sorte, hum, foi por sorte não. Ok, ele teve influência de várias coisas que o beneficiaram, mas não foi sorte que o levou a ser o que ele foi. Ou melhor, o que ele é. Na verdade tem até um nome isso que aconteceu. É um método científico chamado método Pai. Ponto em comum, algo novo e emoção. Inclusive o próprio Thiago Fonseca, ele fez alguns vídeos falando a respeito disso. Tá, vamos nessa. Eu tô suado. Pessoal, se eu começar a suar que nem um porco aqui, ó. Eu trouxe até uma toalhinha porque eu tô... É que você quer ficar bonitão, você quer ficar no estilo? Aí você bota as jaquetinhas, mas aí tá calor pra bu. Tá 30 graus. Aí tem que ficar passando essa toalhinha rosa do corpo aqui pra fazer coisa do negócio. É, o que pouquíssimas pessoas sabem é que existe uma coisa que se chama método Pai. Certo? Eu chamo isso de método Pai e a Coca-Cola chama de coeficiente de liquidez. Papel e caneta aí. Que é um método. E pra você viralizar qualquer coisa, você precisa de ponto em comum, algo novo e emoção. Embora o Thiago Fonseca não foi quem criou o método Pai, pois quem criou na verdade foi esse cara aí, o método é um método científico. E agora eu vou te explicar como foi que o Whindersson aplicou esse método e conseguiu crescer tanto. Um ponto em comum é algo que todas as pessoas têm em comum. Se você fizer um vídeo que tenha um ponto em comum, será muito mais fácil você conseguir mais visualizações. E no caso do Whindersson Nunes, o ponto em comum que ele mais utilizava era sobre ser pobre. Se você levar em consideração esses números aí, você percebe que a grande maioria das pessoas são pobres. Então a grande maioria vai se identificar com o conteúdo dele e tem uma maior probabilidade de se agradar também, porque ele vai se sentir representado nos vídeos do Whindersson. Todas as pessoas, ou a grande maioria dela, estudou ou estuda em alguma escola. Você se alimenta, você teve ou tem uma mãe, você teve ou tem uma avó, e você teve ou está tendo o seu período de infância. Quando falamos de algo novo, não estamos falando de você reinventar a roda e fazer algo que ninguém nunca fez na história da humanidade. Não, nada disso. É só apenas você adicionar uma característica diferente, uma peculiaridade. Algo que seja novo. E para isso, o Whindersson fez algo que não é incomum, fazer versões de música, porém adicionando o que eu citei num ponto em comum. Ele fez versões de músicas de forma humorística, na qual ele utiliza a pobreza como um ponto em comum e trazendo uma nova visão. Por exemplo, na música Qual é a senha do Wi-Fi? Ele pegou a música da Adele, fez uma versão em português e realça a pobreza, pois se você está querendo saber qual é a senha do Wi-Fi, isso é uma lógica de que você não está com um bom poder aquisitivo. Outro grande exemplo é na canção Eu Cansei de Ser Pobre. O próprio nome já diz tudo. Mas ele ressalva, sempre nas letras das canções, coisas que pobre tende a se sentir representado. Como, por exemplo, um dos lados do seu fone não está pegando mais. A sua pasta de dente está acabando. E você vai ficar ali, tentando tirar o finalzinho. É, eu cansei de ser pobre. E aí ele fica brincando muito com essa ideia. E você percebe que esse personagem que o Whindersson faz parece muito mais um amigo contando como foi a infância do que um humorista querendo fazer graça. Emoção Segundo o psicólogo norte-americano Paul Ekman, as sete emoções universais são nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo. E nisso o Whindersson é genial, pois os seus vídeos são de humor. Logo, você entende que ele usufrui muito da emoção da alegria. Porém, os seus vídeos falam muito de sua infância, na qual você pode sentir saudade, sentir tristeza ou você pode sentir alegria. Mas espera aí, amor não é uma emoção, é um sentimento. Porém, quais emoções vêm do sentimento do amor? Quando fala-se de sua mãe, o que é que vem em sua mente? Emoções O Whindersson não precisa ser o melhor humorista. Também acontece com Chaves. Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas dizer Nossa, mas o humor de Chaves é um humor tão chato, tão ruim. E talvez essa pessoa não esteja diretamente errada. Mas a emoção que Chaves te traz, exatamente por você sentir uma conexão com a sua vida E o que acontece lá, faz com que a experiência de Chaves venha a ser superior a qualquer outro roteiro que seja super bem elaborado. Pois não depende apenas da qualidade do roteiro, da edição, da interpretação. Depende principalmente da sua conexão com aquilo que você está assistindo. Eu quando eu saí da minha casa, meu sonho não era ser comediante, não era ser cantor. O meu sonho quando eu saí de casa era ser alguém na vida. Porque eu não era bosta nenhuma. No finalzinho do mês eu recebi outro dinheiro do YouTube alugando a kitnet pra eu morar. Sem nada dentro. Só tinha o dinheiro do aluguel. Paguei o aluguel, limpei e fui morar lá dentro. Sem nada. Achando pouco, adotei uma cachorrinha. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de cachorro. Cachorro chamava Minerva. Eu dormia no chão, abraçado com essa cachorra. Dormia no chão. Tinha um dia que eu não sabia se eu comprava uma quentinha pra eu comer ou uma sacolinha de ração pra cachorro. Isso é o foda. Porque as pessoas só chegam pra dizer que você tá rico. Ah, tá rico. Agora ficou famoso, tá rico, não lembra mais de sei quem, de sei quem. Você não sabe de nada. Eu escolhi ou tomar café, ou almoçar, ou jantar. Na cor que eu me lembro, que eu fico até mal, era o meu pai. Quando ele me ligava, a primeira cor que meu pai perguntava, já comeu, meu filho? E eu dizia, já, pai? Mentindo. Eu leio muitas vezes em Twitter. O Whindersson, se tu encontrasse o Whindersson do passado, o que é que tu diria a ele? Eu não diria nada. Eu ia pegar ele, eu ia botar ele dentro do meu carro, ia levar ele pro melhor restaurante que tem e ia dizer, come, meu filho, come o que você quiser. Coma. Como é que você não tinha condição pra comer, não. Mas hoje você tem condição pra comer o que quiser. Coma. E dói o estômago de novo de fome, não tem pra onde não. Ah, o negócio é pro meu carro, olha aí o carrão do bicho. Tá rico. Não sei o que, se você não viu, foi o que eu comprei pro meu pai. E de vez em quando eu tinha que decidir, o dinheiro que eu tenho aqui, vai pro menino lanchar na escola ou vou botar galzinha na minha moto pra trabalhar? No sol, no sol quente, de moto, em todas as cidades do redor de Bom Jesus. Corrente, redenção. Vai mais de moto não, vai de carro, vai de carro bom agora. Eu faço esse trabalho no YouTube que muda a vida de muita gente. Quando eu vou fazer show, você não tem ideia de quantas pessoas, quantas, quantas pessoas vêm falar que eu ajudo elas. Eu digo, não é eu não, meu amigo, ó, Deus. Eu posso fazer bem a vocês, mas vocês me fazem bem demais. O cara dorme no chão, abraçado com o cachorro, passa fome, mente pros pais dizendo que já comeu, escuta a mãe chorando em telefone dizendo pra voltar pra casa, pensando que não vai dar certo o que o cara tá tentando, que não vai dar certo o sonho que o cara tá seguindo. É humilhado que eu já fui muito humilhado. Passa o diabo a quatro pra chegar um e dizer assim, ah não, gostava mais quanto era pobre. Vai pra casa do caralho. Você não sabe de nada.